Fala galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Summoner's War. Hoje nós vamos falar do homúnculo, a sua árvore de habilidade de água. Serve como um review, né? Eu fiz aí o do homúnculo a parte das habilidades de fogo. Foi tipo um review, porque falei algumas builds que você pode colocar, algumas runas e alguns lugares que você pode utilizar. De certa forma, é um review, né, pra vocês aí do homúnculo. Hoje eu vou falar somente das habilidades de água, tá bom? Vou clicar aqui em pré-visualizar as habilidades e eu vou mostrar o de água. Se você não viu o meu vídeo do de fogo, por favor, clica aí na descrição do vídeo, dá uma olhada lá no de fogo primeiro, porque lá eu falo bem pausadamente como que funciona aí a parte de habilidades. Por exemplo, na sua segunda habilidade, a opção número 1 ou número 2. Se você escolher a opção número 1, a bala mágica pulverizadora, você não pode pegar a habilidade vento de geada, tá bom? Porque ela não compartilha aí da mesma árvore de habilidade, tudo bem? Pode ser novo pra vocês, mas pra gente que joga MMO, eu por exemplo, é muito comum ver essa linha aí e interpretar ela bem fácil, tá bom? Lembrando que você pode escolher qualquer upgrade da primeira habilidade, você pode escolher qualquer opção da segunda habilidade. Tá vendo que tem uma linha seguindo aqui, ela tá praticamente ligando. Então ok, aqui você pode ver que na segunda habilidade pra terceira, elas não tem ligação, tá bom? Então, novamente, por favor, assista o do de fogo. É tipo um review, tá? Eu coloquei as minhas opiniões lá, assim como eu vou pôr as minhas opiniões aqui. Lembrando que ensinar assim não vou ensinar. A gente vai ler aqui, vou dar algumas sugestões de como runar, o que eu vejo, aonde ele pode ser útil, né? Com a minha experiência de um jogador endgame, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar aqui a habilidade básica dele, aquela habilidade que não tem cooldown. Raio de geada. Ataca o inimigo alvo para congelar o alvo com uma rodada e com 15% de chance. Então é uma habilidade base, né? Que tem a chance de congelar 15% por uma rodada. Não sei o multiplicador dela, tá? Ainda não temos aí qual vai ser o multiplicador dessa habilidade. Mas aqui ela aumenta o dano em 30% quanto maximizado. Ela tem dois upgrades. Vamos falar para o upgrade número 1 da habilidade base. Raio de geada purificar. Ataca o inimigo alvo para remover um efeito benéfico e congela o alvo por uma rodada com 15% de chance. Então se você escolher a opção purificar do upgrade da primeira habilidade, ele tem aí a chance de 100% de remover um efeito benéfico. Olha o dragão aí, cara. Não vai congelar o dragão, mas é uma habilidade básica que pode tirar aí o efeito benéfico na primeira habilidade. 100% tem que passar no teste de precisão versus resistência, tá bom? Quando você maximiza aí o efeito de dano, o dano aumenta em 30% e a taxa de efeito maléfico aumenta em 35%. E aí vai para 50%. 50% de chance de congelar na habilidade básica. É tipo um stun. Então ele congela e remove um efeito benéfico. Aqui ele está falando que ele remove o efeito benéfico e depois tem a chance de congelar. Só testando, galera. Eu ainda não tenho um homúnculo. Assim que tiver eu trago mais vídeo para vocês, para a gente testar aí. Se você sabe, deixa nos comentários, tá bom? Coloca aí. Fala não. Ele remove o efeito e depois congela. Vai ser muito bom. Vamos olhar o segundo upgrade, a segunda opção, tá? Não é a segunda habilidade. É o upgrade da primeira habilidade e você tem a opção de tonificar ela, tá bom? Raio de Geada, Flutuar. Ataca todos os inimigos para congelá-los por uma rodada com 15% de chance. Maximizado, isso vai para 25% e o dano aumenta em 30%. Seria uma despair, praticamente, na habilidade base. Lembrando que a despair dá stun e o freeze é a mesma coisa que o stun. Você incapacita aquele mob de utilizar qualquer habilidade. Fica stunado, né? Fica inutilizável, incapacitado por uma rodada. Então, é praticamente uma habilidade básica, já que vem com uma despair. Então, você pode escolher em remover o efeito benéfico e ter 15%, na verdade, 50% maximizado de congelar em uma única personagem, em um único inimigo. Ou colocar um upgrade que tem 35% de chance de dar stun. Eu acho que a despair é 25, né? É mais que a despair. É 35%. Não, 25%. Onde eu tô vendo 35%? Ô, Kazuki. Aprenda a somar 25%, tava falando certo. 25% aí de chance de dar freeze, né? Então, é uma habilidade em área, na base. Então, estamos certo? A primeira habilidade dele que você pode escolher, dois upgrade, remover o efeito maléfico, né? Perdão, benéfico do inimigo. Ou aplicar em área aí o freeze, né? Lembrando que o freeze é 25% em área, e quando você bate em um, é 50% maximizado, tá? Ok? Estamos entendido? Beleza. Independente do que você escolher do upgrade, você tem duas opções na segunda habilidade. Bala mágica pulverizadora. Ataca o inimigo alvo para enfraquecer a defesa do alvo por duas rodadas. Então, ele bate lá num alvo único e pode enfraquecer a defesa por duas rodadas com 100% de chance. Teste de precisão versus resistência, vale aqui. Maximizado, fica com 3 turnos de cooldown e o dano aumenta em 30%, beleza? Essa é a opção 1. Vamos dar uma olhada na opção 2 já. A opção 2 é ataca todos os inimigos para diminuir a barra de ataque deles com 30% cada, com 50% de chance. Então, lembra muito aí alguns mobs, né? O Wuxi, né? Ataca todos os inimigos, diminui a barra de ataque de 30% para cada um e tem 50% de chance disso acontecer. Ele aumenta o dano em 30% e fica reutilizado em 3 turnos. Então, você pode escolher a bala mágica gelada ou a bala mágica pulverizadora, ok? Então, você tem essas duas opções. Vamos dar uma olhada nos seus upgrades, tá? Então, vamos supor que você escolheu aqui a bala mágica pulverizadora que tem a chance de quebrar a defesa por dois turnos. Vamos supor que você escolheu aqui a bala mágica pulverizadora Plutuar. Olha que interessante. Ataca todos os inimigos para enfraquecer a defesa por duas rodadas. A habilidade tem 3 turnos de cooldown maximizado e o dano também aumenta em 30%. Lembrando, igual eu falei lá na Fire, eu não sei se a habilidade aqui, elas somam, tá? Eu acho que não, eu acho que o cooldown não diminui aqui, aqui vai para 3, né? E aqui são 4, vai para 3 também. Eu duvido muito que isso soma, tá? Talvez o dano, talvez, eu acho que não. Eu acredito que fica 3 turnos de cooldown. Lembrando que preciso de 1 para ver, tá bom? A gente depois, um dia, eu vou ter o meu e a gente dá uma olhada aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar a segunda opção do upgrade, tá? Então, temos a habilidade opção 1, que ainda a gente está nela. E a sua segunda opção de upgrade, tá? Que é a bala mágica pulverizadora ampliar. Ataca todo, perdão, ataca o inimigo alvo para infligir dano proporcional ao HP máximo do alvo. Enfraquece a defesa por duas rodadas. Então, o que faz o upgrade dessa habilidade, basicamente, é fazer ela escalar com o HP máximo do alvo. Não tem a quantidade de multiplicador dela ainda, tá? Não sei quanto que ela vai escalar com o multiplicador de HP, mas a segunda habilidade, a primeira opção, pode quebrar a defesa por duas rodadas. E ela pode ter o upgrade de atacar todos os inimigos ou ter o dano escalado com o HP máximo do inimigo, ok? Então, beleza. Lembrando que a gente já tem duas habilidades em área. A primeira habilidade é em área, você pode escolher aqui, beleza? Você pode escolher essa habilidade que é em área. E você pode escolher esta habilidade aqui, que também é em área, tá? Porque elas são ligadas, tá vendo aqui? Já aqui não. Então, você pode escolher aqui, essa habilidade tem 25% de chance de dar congelamento em todo mundo. E tem essa habilidade que pode aí, essa daqui, perdão, que pode quebrar aí a defesa. E também é em área, cara. Bem legal. Talvez se você colocar uma dispara, tenha a chance de dar freeze e dispara, cara. Olha que bacana. Interessante. Vamos dar uma olhada na segunda opção da segunda habilidade. Vamos dar uma olhada nos seus upgrades. Upgrade número 1, atacar todos os inimigos para absorver a barra de ataque deles em 30%. Cada com 50%. Então, essa habilidade aqui, básica, número 2, ataca todos os inimigos e diminui a barra de ataque em 30%. Esse cara aqui, ele absorve a barra de ataque deles. Absorve em 30%. Sabe o que é absorver? Ele vai roubar. Então, se ele tirar a barra de 3 monstros, ele já vai para 90%. Se ele tirar a barra de 4 monstros, ele proca. Porque ele já encheu a barra em 100%. Tá me entendendo? Eu sei que tem 50% de chance. Quando maximiza, a habilidade vai para 3 turnos de rodada e vai para 65% de chance. Tem que passar no teste de precisão versus resistência, mas mesmo assim, absorver a barra de ataque em área é uma coisa absurda. Muito bom. Talvez, cara, talvez esse cara seja muito interessante. Essa habilidade, claro, aí, tipo um Verade, cara, na toa, na toa hard, parece ser bem legal. Porque, cara, ele vai ganhar um turno. Porque ele já tem a habilidade básica aqui, que é em área. Né? Essa daqui, ó. Ataca todo mundo e tem a chance de congelar. Olha o controle de grupo. Agora, essa habilidade aqui, absorve a barra de ataque, cara, nossa, cara, muito bom. Muito bom mesmo. Tá? Então temos aí as 4 opções, né? A opção número 1, temos aí o upgrade 1 e 2. E a opção número 2, temos o upgrade 1 e 2 também. Lembrando, só recapitulando aqui, a opção número 1 pode quebrar a defesa. E a opção número 2, absorve a barra de ataque, tá? Lembrando que a opção número 2 é em área. A absorve não, a gente só diminui. Aí você pode escolher em absorver, ou você pode escolher... Perdão, essa daqui é absorver. E essa daqui é atacar os inimigos 3 vezes, tá? Eu li essa daqui, não lembro. Tá? Bala mágica gelada corrente. É que eu já li as habilidades, tá, pessoal? Ataca todos os inimigos 3 vezes para diminuir a barra de ataque deles em 30% em cada ataque, com 50% de chance. O aumento do efeito maléfico vai para 65%, então temos aqui a chance de praticamente zerar a barra do cara. Vai diminuir 90%. Então, temos uma habilidade aqui que pode absorver e temos uma habilidade aqui que pode praticamente tirar 90% da barra de ataque. Cara, muito ótimo essa segunda habilidade. Essa daqui, ó. Essa linha aqui, cara, é praticamente Toa Hard. Essa daqui, ó. Essa linha de habilidade é Toa Hard. Essa daqui é interessante. Quebra a defesa em área e tal, mas eu acho que funciona mais para PVP, mais para arena aí, alguma coisa de GVG. Mas essa daqui que controla, não que não vai ser utilizado para arena e GVG. Pode ser utilizado. Mas eu acho que a galera vai runar ele para quê? Para Toa Hard. Eu acho bem interessante. Ok. Lemos aqui a sua segunda habilidade, opção 1 e opção 2. Então temos aí opções de multiple hit. Temos a opção aí de diminuir a barra. Temos opções aí também de poder absorver a barra, quebrar a defesa e até mesmo congelar. Ou bater com o HP máximo. Eu acho que essa daqui vai ser difícil alguém querer, tá? Se não for aí praticamente um multiplicador bom. Eu acho que as mais habilidades que o cara vai querer é essa de quebrar a defesa. Mas eu duvido muito, porque hoje tem monstros que fazem isso muito bem, que quebra a defesa em área. Mas eu acho que a galera vai ter isso aqui, ó. Ou que absorve, cara, em área, ou que reduz a barra em área. Cara, absorver e reduzir em área, com poucos mobs que fazem isso, tá? Então, cara, acho que nenhum que absorve em área, só ele. Acho que reduzir tem o Wush e tem alguns outros aí que fazem isso. Mas, cara, absorver, acho que vai ser o que mais a galera vai querer, tá? Eu tô achando que essa linha aqui, mais voltada pra tua hard, é o que mais a galera vai querer. Vai lembrar muito o Verade, né? Vamos lá olhar a terceira habilidade dele aqui. Bom, lembrando aqui, que a terceira habilidade, se você escolheu a opção número 1 da segunda habilidade, você só pode colocar essas duas aqui, que vocês estão vendo aí. Se você escolheu a opção número 2, só pode colocar essas duas aqui, beleza? Então vamos olhar aqui da opção 1, que você escolheu a segunda habilidade. Vamos olhar aqui a explosão de gelo. Ataca todos os inimigos e o cooldown, explosão de gelo, que é a própria habilidade, será diminuída em uma rodada cada, de acordo com o número de inimigos derrotado. Essa habilidade maximizada é em 4 turnos, aumenta o dano em 30%, e cara, se a inteligência artificial fosse ótima, Firemon, ele faria isso aí, ótimo. Porque cada monstro de Firemon, cada andar de Firemon, são 4. 4, né? 4 por aí. Só o último, acho que é 5. Então, cara, ele é de água, Firemon, é... Eu não sei se valia a pena você colocar aí, praticamente, um monstro desse pra ser Farmer de Firemon, tá? Depende muito aí dos seus mobs. Mas, cara, se a inteligência artificial fosse só utilizar a última habilidade, que seja a primeira, a segunda, a última, todas são em áreas, cara, eu acho que agora vai ter a galera fazendo Firemon aí, todo mundo tem a opção de fazer Firemon em 17 segundos. Eu acho que é mais ou menos o tempo mínimo aí, 17 segundos. Depende da animação da habilidade, tá? Então, ok, cara, parece ser muito bom. Então, não vejo aí, é... A não ser que, sei lá, é... Teria que trocar, né? Porque a habilidade volta, né? Você pode usar a habilidade, não quer dizer que ele vai ganhar o turno. Então, talvez seria bom, cara. Não sei, ok. Uma habilidade interessante aí. Vamos dar uma olhada congelarmente. Ataca o inimigo alvo para infelir dano proporcional ao HP máximo do alvo e reduz a barra de ataque do alvo para zero. Lembrando que aquela build aqui, né? Você viu que tem uma build que bate conforme o HP máximo e essa daqui também bate conforme o HP máximo. E essa daqui, aí você escolhe uma em área aqui. Eu acho que essa habilidade aqui, meio estranha alguém querer, né? Sei lá, pode ser, remove o efeito benéfico e pode congelar. Mas, assim, ele pode ter uma build aqui de bater conforme o HP máximo, tá? Eu acho que essa build é bem legal. Ou bater em área, né? Ataca os inimigos, fraquece a defesa. Ataca todos os inimigos e pode entrar em cooldown. Eu acho que mais interessante seria essa habilidade aqui, né? Esse daqui para, sei lá, Farmer de Firemon, se alguém quiser. Ou ataque single target que bate conforme o HP. Também é bom, tá? Vamos dar uma olhada na outra opção. Lembrando que se você escolher a opção 1, né, da segunda habilidade, você só pode ter essas duas. Se você escolher a opção número 2, você vai poder escolher só essas duas na terceira habilidade, tá bom? Então, vento de geada, ataca todos os inimigos para infelir dano e os congela por uma rodada. Cara, 100% de chance. Então, ataca todo mundo e congela. É praticamente o que o Verade fazia, né? Agora ele recebeu um buff que, além de congelar, ele zera a barra. Então, cara, se ele zerasse a barra aqui, cara, seria praticamente o Verade. Então, diminui aí um turno de cooldown e aumenta o 30%, ficando reutilizado em 4 rodadas. Muito bom. Agora, esse daqui, cara, ataca todos os inimigos para infelir 2 efeitos de dano contínuo por 2 rodadas. 1 efeito de dano contínuo é infelido adicionalmente para cada efeito maléfico nos inimigos com 50% de chance. Cara, a gente tá falando pra Toa Hard. Essa habilidade tá escrita aqui, ó. Favor utilizar na Toa Hard. É sério, cara. Olha aqui, ó. Ele tem uma habilidade que absolve, se você escolher aqui, absolve a barra de ataque. Ele tem uma habilidade que pode congelar, né? Você pode escolher a de congelar ou você pode escolher essa daqui que dá os efeitos de dano de dot. Então, em um único monstro, você tem um cara que pode congelar em área, você tem um cara que pode diminuir a barra e tem um cara que pode colocar dot. Cara, Toa Hard pode ser que agora todo mundo tenha acesso. Porque, cara, ah, mas eu quero um Emos. Cara, vai sair meio que de meta. Tá, o Emos é muito bom. Ou o Green Reaper de... De... De escuridão também é muito bom. O problema do Green Reaper de escuridão, cara, é que... Cara, ele é muito papel. Talvez esse monstro seja mais forte. Eu não sei se a habilidade dele, fato de ser de água, o monstro vai tomar Glass Hit. Eu acredito que sim, cara. Mas eu acho muito bom. Então vamos lá. Novamente, recapitulando aqui, pra não ficar muito grande. Temos um monstro aqui com o skill set de água. Que na primeira habilidade, ele pode atacar single target, remover um efeito negativo e ter 50% de congelar. Ou ele pode atacar todo mundo e ter 25% de congelar na habilidade base. Bom, tem que lembrar vocês que eu não tenho um multiplicador pra saber se isso vai bater ou não. Na segunda habilidade, ele tem duas opções. Ataca o inimigo-alvo pra enfraquecer a defesa por duas rodadas. Que ela pode ser upgradeada para enfraquecer em área. Quebrar a defesa em área. Ou bater single target, um proporcional ao HP do inimigo, por duas rodadas. A outra opção é ataca os inimigos para diminuir a barra de ataque deles com 30% e 50% de chance. Então ele vai bater e pode diminuir 30% da barra de ataque. Aumenta o turno em três turnos, tá? São três turnos de cooldown. E ele pode ser upgradeada em ataca todos os inimigos e absorve os 30%. Se ele absorver quatro ou cinco personagens e der sucesso, ele já praticamente ganha outra rodada. Ou você pode escolher de atacar todos os inimigos três vezes. E cada vez que ataca, diminuir 30% da barra com 50%. Então temos aí um crowd controller, né? Um monstro aqui praticamente voltado em absorver a barra. E aqui um monstro voltado ou a quebrar defesa ou bater proporcional ao HP. Ok? Na última habilidade, se você escolheu a habilidade de quebrar defesa ou bater proporcional ao HP, você tem a opção aí de colocar uma outra habilidade em área que praticamente reseta se você matar quatro monstros, quatro inimigos. Praticamente reseta. Ou você pode escolher aí uma habilidade single target, provavelmente com multiplicador mais alto, que bate proporcional ao HP e joga a barra do cara pra zero, tá? 100% de chance passando pelo teste de precisão resistência. Se você escolher a opção lá de diminuir a barra de ataque, você pode colocar uma habilidade que bate em todos os inimigos e tem 100% de chance de congelar. Precisão versus resistência. Ou você pode atacar todos os inimigos e vai infligir dano contínuo por duas rodadas em todos, passando pelo teste de precisão e versus resistência. E se eles já tiveram efeito maléfico, você tem chance de colocar um efeito de dano negativo. Ou seja, você dobra os efeitos negativos do cara. Tá entendendo? É muito roubado. Então, tudo isso pela bagatela de quatro turnos de cooldown. Então o que eu acho, galera? Temos aí praticamente três builds, né? Temos a build aí que você pode remover o efeito maléfico, você pode bater proporcional ao HP, tá? Temos a build aqui que você pode colocar ele, bate em área, quebra a defesa em área e bate em área e reseta aí o cooldown. Que é a segunda build. E a terceira build é, você bate em área e pode congelar, você pode absorver a barra de ataque e você também pode congelar eles. Tem uma outra quarta que você poderia também colocar dano contínuo, né? Você poderia controlar. Eu acho que o de água tem bastante opções, né? Você pode colocar ele pra ser um daughter, você pode colocar ele pra ser um crowd controller, você pode colocar ele pra ser um três atacante em área, você pode ser também um cara que pode bater proporcional ao HP. Eu acho que tem muitas coisas que você pode runar ele. Lembrando que qual é o melhor homúnculo? Não tem, cara. Depende do que você precisa. Que monstro tá faltando no seu time? Que função tá faltando no seu time? Será que você... Se você já tem um verade, cara, não vale a pena você fazer isso aqui. Porque ele lembra muito verade nessas habilidades. Pelo menos a maioria lembra muito verade, cara. Então, se você tem um verade, esquece o de água, cara. Eu acho que ele tá aí pra ser um cara que vai quebrar o galho pra quem não tem verade, o cara que vai quebrar o galho pra quem quer fazer tua hard, quer colocar uns dots, crowd controller, zerar a barra, absorver a barra. Eu acredito que sim, cara. Ele vai ser um monstro muito bom pra esses casos, tá bom? Então, o de água tá aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deu 22 minutos de vídeo. Nossa, muita coisa eu falei. E, cara, se você tá gostando, deixa aquele like. Isso ajuda muito. A gente chega a 500 likes nesse vídeo. Pô, 500 likes, cara. Chega aí, olha quantos likes tá aí. Por favor, deixa o seu aí. Vamos lá, volta aí e depois vê se tá com 500 likes. Vamos lá. É a meta, cara. 500 likes por vídeo. Pô, vale a pena, cara. Deixa um likezinho aí. Mais vídeo pro canal. É nóis, mano. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Falei pra caramba. Ainda vou voltar com o de vento, tá? E é nóis, cara. Deixa o like aí. Dá uma olhada no de fogo. E dá uma olhada no de vento se já não saiu, beleza? É isso aí. Um forte abraço. Valeu, falou, fui!